Fala galera, beleza? Aqui é o Sando de Análise e hoje eu trouxe pra vocês esse fone de ouvido aqui da Alphawise. Vamos lá dar uma conferida comigo, ver se ele tem um som maneiro. Vamos lá! Bom gente, esse fone de ouvido aqui da Alphawise foi enviado pela Gearbest, parceira aqui do canal, beleza? Vamos dar uma olhadinha em algumas especificações que já vem falando aqui atrás. Bom gente, dando uma olhadinha aqui atrás, o que mais chama a atenção dele é a bateria, que aqui tá dizendo que pode chegar de 15 a 17 horas de uso e até 260 horas em standby, beleza? Eu já fiz um teste com ele, tá? Não chega em 15 horas, mas chega tranquilamente em 10 horas. É um tempo muito bom pra um fone de ouvido Bluetooth desse tipo aqui. Normalmente, esses tipos de fone de ouvido tem uma duração de bateria um pouco menor, na casa aí das 5 horas mais ou menos, às vezes nem isso. Então, esse aqui consegue chegar em 10 horas tranquilamente de uso, beleza? E vamos aqui abrir a caixa pra ver como é que ele vem aqui dentro, né? Tirando aqui essa tampinha, né? Abrindo a tampinha aqui agora, ele vem nesse esquema aqui, tá? Vem fixo aqui nessa espuma. Bacana, né? Vem já com os tamanhos, mais dois tamanhos da borrachinha. E vamos tirar ele aqui dessa espuma. Bom, gente, já tirei ele aqui da espuminha. Aqui só vem, então, mais os dois tamanhos de borrachinha, tá? E aqui atrás vem o carregador dele, beleza? Bom, gente, então esse aqui é o nosso fone de ouvido, tá? Vamos colocar ele pra ver como é que ele fica. Ele vem nesse estilo arco aqui, né? Pra que ele fique bem fixo. E os fones não venham a cair do seu ouvido, né? Porque esses estilos de fone, normalmente, eles vêm com o microfone fixo aqui, né? Em um dos lados. Normalmente é do lado direito. Só que, conforme você vai andando, aquilo vai pesando. E vai fazendo com que ele, eventualmente, acabe soltando o seu ouvido devido ao peso, né? Ou então ele começa a se enroscar aqui por trás. É uma porcaria, né? Esse aqui já tenta resolver o problema colocando esse arco aqui, né? Pra ficar fixo aqui no seu pescoço. Então, assim, o encaixe dele é muito bom, tá? Veda bastante. Ele não tem cancelamento de ruído ativo. O cancelamento de ruído dele é passivo. Ele mecanicamente abafa o som externo. E, quando ele tá tocando a música, ele tem um grave muito forte. E que mantém, realmente, você isolado do som externo, beleza? Ele é confortável de ser usado. Você percebe que ele tá aqui. Mas isso não chega a incomodar. Pelo menos, não me incomoda, tá? Pessoas que praticam corrida aí, acho que vão aprovar. Ele fica bem fixo. Ele não solta com facilidade. Uma vez que ele tá encaixado aqui no seu ouvido, ele fica lá tranquilo. E, como eu falei pra vocês, ele tem um grave muito forte. É um grave muito acentuado, a ponto de dar um punch muito forte mesmo. Então, dependendo da música que você tá ouvindo, ele chega a ficar estridente. Quase estourando o som. Porque ele tem um grave bem forte mesmo. Isso, de certa forma, acaba ajudando a abafar os ruídos externos, né? Mas, se você não é chegado num fone com grave muito forte, esse aqui talvez te incomode um pouco, tá? Porque é muito forte, sim. E, como eu falei, dependendo da música, dá uma estourada. Outra coisa bacana, gente, é que esses fonezinhos aqui, como vários fones nessa pegada, eles são imantados, tá? Ó, eles são imantados. Isso aqui, você não tá mais usando. Juntou aqui, largou. E ele não te incomoda mais, tá? Ele fica penduradinho aqui. Não tem o risco dele cair, nem nada. De ele girar no seu pescoço e acabar escorregando. Ele fica preso, fixo, tranquilo. Bom, gente, aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele tem aqui os indicadores dele, as setinhas pra baixo e pra cima. Obviamente, pra cima aumenta o volume, pra baixo diminui o volume. Esse aqui do meio, se você der um toquezinho enquanto você tá reproduzindo a música, ele pausa a música. Se você der outro toquezinho, ele volta a dar play na música. Pra ligar, você segura esse botãozinho aqui do meio também, durante alguns segundos, e ele começa a funcionar. Pra você passar a música adiante, você tem que segurar aqui em cima, pressionar durante alguns segundos, e ele avança pra próxima música. Se você quiser voltar uma música anterior, você faz a mesma coisa, mas com o botão de baixo. Pressiona aqui durante alguns segundos, e ele volta a música. Bom, gente, ele vem ainda com microfone embutido, tá? Então, tranquilamente, você consegue aí atender as suas ligações enquanto você estiver utilizando ele. Em termos de construção, ele tem essas partezinhas aqui de plástico, tá? Mas aqui atrás, ele é emborrachado, tá? Ele é siliconado, pra garantir o conforto aí, na hora que você coloca ele no pescoço. Não te machuca, não dá irritação, pelo menos em mim não deu nada disso. E você usa tranquilamente ele. É um fonezinho bacana, na última vez que eu dei uma olhada no preço dele, ele tava saindo na casa aí dos R$140, aproximadamente, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês se interessem. Tem um bom custo-benefício, pelo preço que ele oferece, ele tem uma qualidade de reprodução de música boa, tá? Não é dos melhores, mas é boa. Ele, com certeza, vai dar uma bela isolada aí no ambiente, só por conta dos graves que esse fone apresenta. Bom, gente, então se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre por dentro das novidades. Me segue lá no Instagram, tô sempre postando coisa bacana por lá. Beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo.